A CIDADE NO BRASIL É o algodãozinho doce do bairro Jabu, né? Aquele elemento pascal, né? A CIDADE NO BRASIL O cara me pediu uma música, me pediu uma música e eu disse que eu não sei não, eu com nove anos, oito para nove anos, eu não sei não, moça. Aí ele disse para mim, olha, eu só vou dar uma rodada. Quando eu voltar, se você não tocar a música, eu vou cortar o seu fórum no meio. Que ia cortar o meu fórum no meio. Eu era um menininho atrevido, eu disse, corte, corte o que eu quero ver, eu, corte o que eu quero ver. Aí comecei a tocar. Aí o cara pegou a minha sanfona, era um oito baixo igual a esse aqui, ele pegou a peixeira e cortou no meio mesmo. Eu fiquei com os dois pedaços na mão, assim, do tocando, dos dois. Sabe o que aconteceu com ele? Nem queira saber. Estou indo embora, pegando o trem de manhã na central do Brasil, quando eu tocava lá em Copacabana. Eu pegava o meu trenzinho, quando eu perdi o das duas, só pegava o primeiro das seis. Eu me lembro disso aqui. O trem também dá ação, o quê? Eu me lembro disso aqui. O Jaburro era caminho de quem? Vai para Campo Grande, né? Então aquilo ali hoje em dia é chamado Zona Oeste. Na minha época era Zona Rural. A família dele foi para ali, parece que eles foram pioneiros ali. E como um bom bandeirante, o nome das entradas e bandeiras dele, que é um inventor, ele percebeu que dava para ele jogar a vida dele ali. Então, da mesma forma que ele bebeu do lugar, que é um lugar muito especial, o lugar hoje em dia tem a fisionomia do Hermeto. O Jaburro no futuro vai se chamar o bairro de Hermeto Pascual, com certeza. Ele levou o Jaburro para o mundo. Cheguei de manhã, vou comprar o pão. É um presente de Deus, né? De eu voltar aqui ainda com muita saúde, na terceira adolescência, 66 anos. Saí daqui com 14 anos. Nunca esqueci da minha terra, nem do meu povo, nem de Alagoas e nem do Brasil. Esse é o Faísca, o cavalo de São Jorge. É o cavalo do mundo. Alô! Ai! Ai! Alô! 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 Abertura 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 de ver tantos bons músicos juntos tocando uma música tão maravilhosa. Ele proporciona uma música que te exige não 100%, mas 120% do rendimento. Acho que é isso que passa. Todo mundo que assiste a um show do Emeto vê que ali tem músicos que estão se superando. E aí fica aquela vontade de... Eu também quero, quero fazer isso também, quero ir além. Eu mergulhei quando eu saí da água, o sol assim batendo. A garupa do cavalo, para não dizer bunda. A garupa do cavalo brilhou, rapaz. E eu ofuscou, não vi direito, aí topei na garupa do cavalo. O cavalo mandou meu pé para trás. Eu era pequeno, uns oito, nove anos, aí voei. Eu pequenininho comecei a ficar doido. Logo o olho começou a rodar mais do que o que roda. Aqui o Jauvino, o homem desconfiado lá de Realengo. É sem vergonha, mas é cheio de dengue. Um, dois, três, quatro. Se você vê o que é uma escala musical, é exatamente o que me diz. Uma escala é como se fosse uma escada. É um trilho. É um trilhozinho de trem, que é uma linha reta, que vai do dó ao dó, ou do ré ao ré. E você pode subir e descer naquela escala. Você olhando a concepção melódica e harmônica do Emeto, você vai ver que as melodias dele são muito mais maleáveis do que a linha reta. Ele consegue formar desenhos, e a gente fala assim, sempre de uma forma visual. Lembrando que a música é invisível, mas o que você sente quando você toca e quando você ouve, não só as linhas melódicas dele, que são extremamente intuitivas, porque ele realmente é como se ele estivesse cantando tudo aquilo ali. O gaiu da rozeira, o gaiu da rozeira, o gaiu da rozeira. O gaiu da rozeira, 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 o gaiu da rozeira. Aqui o cacique, paulista, sem vergonha, muito a contrabaixo como ninguém, isso é um desgraçado. Toca, estou muito desconfiado dele, mas não tem problema nenhum. Esse é o cacique, um, dois de Tiberê. A homenagem que nosso querido mestre fez para nós, chama-se Feitinha para Nós. A homenagem que nosso querido mestre fez para nós. A família é a família musical, a família do espírito. Porque ninguém aqui nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, mas nós somos pessoas afins. A gente precisa se agrupar para fazer esse trabalho, é uma necessidade da alma, por isso o Tiberê é o que é extra-família. E outra coisa é que essa competitividade, que é sadia, ela é linda quando ela é colocada a serviço de uma coisa maior. Ela existe, cara, ninguém quer ficar para trás. Isso é uma coisa legal, isso é de quem quer evoluir, quem quer romper as suas próprias limitações. Agora, é bonito a gente colocar que ninguém vai ser maior do que ninguém, não existe maior nem menor. Existe cada um de um jeito, entende? Todos juntos fazemos uma coisa maravilhosa. Escutar é a coisa mais importante. E essa é o cerne de tudo que eu pude aprender lá com o campeão. O campeão me ensinou a fazer isso, a tocar escutando. E eu estou, de certa forma, repassando isso para eles. Todo dia, faça chuva, faça sol, a gente estava ali para ensaiar. A minha impressão, assim, a maneira que eu vejo esse som, que eu gosto de ver, assim, na minha mente, é como se fosse uma árvore, assim, crescendo. O grupo todo é uma árvore crescendo. E a intenção é justamente essa, de que cada um venha a desabrochar do seu próprio jeito, de venha, digamos, a desabrochar e dar frutos e, no futuro, produzir sementes e também ser outras árvores. Nosso dia era dividido nisso. Você acorda de manhã, você pratica o seu instrumento, você almoça, você vai ensaiar, você vem em casa, você janta, você dorme, você acorda de manhã, você pratica o seu instrumento. Isso criou uma disciplina quase que espartana no grupo, que foi excelente para todo mundo. Porque isso criou uma uniformidade, não da execução, mas uma uniformidade da qualidade. Na área harmônica é algo, assim, impressionante o que ele trouxe para o mundo, né? O que ele mexe com as tonalidades, com a superposição de tonalidades, é algo, assim, espantoso, né? E abriu para o mundo, assim, novas possibilidades lindas, né? A harmonia é a parte mais sutil da música, né? A conquista mais moderna da música é a harmonia, né? Olha só a letra, aquela letra de boate antiga do meu tempo, meu tempo de boate, repara, repara. Você não tem culpa de ser cobiçada. O Hermétio chegou lá uma noite, ele tinha vindo de Lagoa da Canoa e veio para São Paulo para arranjar emprego, né? Aí ele foi para o Estadance, né? Aí encontrou meu pai lá na porta. Aí o Hermétio falou para o meu pai, olha, eu sou músico, eu estou procurando emprego, eu quero trabalhar. Aí o meu pai viu o visual do Hermétio e falou, é, você é um cara, é uma pessoa muito interessante. Entra, entra, dá uma canja. O meu pai percebeu, olha, esse cara serve para a minha boate. Começa amanhã. E tinha coisas que eu tinha que decorar para tocar à noite no Estadaste. E às vezes uma composição que eu fazia. O que que acontece? Eu saía de casa, na época não tinha piano, não tinha nada. Eu saía de casa para correr para a boate, para não esquecer. Então esforçou ele, é uma outra coisa pianística, que muitos pianistas não têm, de você imaginar um piano na sua cabeça. Um piano virtual na sua imaginação. Então ele sentava ali, dizia que ele ia no ônibus, ele pegava o ônibus e falava para o trocador, bicho, não sou maluco não, eu vou estar de vez em quando cantando os negócios aqui, mas é que eu estou imaginando os negócios aqui do musical. Lá, 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 entrava no ônibus assim, né? Pagava o cobrador e ficava. O tocador quer beber. Valeu, valeu. Aqui é o Heleno Júnior e o Hermeto Pascoal, com maior alegria. Graças a Deus, meu Pai do Céu. Eu falava para o Hermeto, Hermeto, não dá para a gente tocar um negócio mais atual, mais avançado, vamos quebrar tudo. Aí a gente começava, né? E depois, de certo tempo, a gente esvaziava a pista, né? Aí o meu pai olhava, pô, os caras estão tocando jazz aqui. Aí ele chegava e falava, olha, menos, menos, mais comercial. O pessoal precisa dançar, o público precisa dançar, né? Aí o Hermeto, o Hermeto, olha, vamos tocar, é, 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 pé, 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 pé. Qual o nome dessa música? Bom, essa é a introdução de uma música chamada Azul da Coro da Manteiga. A gente vai a casa do Hermeto, mostrar um carro novo que a gente comprou. Aí chama ele, buzina, ele vem na porta e fala, é o carro novo, rapaz, que beleza. Aí Hermeto, vamos dar uma volta? E ele fala, rapaz, eu vou, mas só se eu for dirigido. Então a gente imagina o Hermeto pegando o carro, passando o sítio de segurança e entrando, saindo do Jabura e indo pela Avenida Brasil. No nosso caso, o instrumento é o violão, mas poderia ser qualquer outro instrumento. Então, por isso que a gente mexe afinações, usa madeiras, arcos de rabeca. Então a gente imagina outros sons que não estão dentro do violão e a gente tenta arrancar esse som do violão. Você sabe que eu não sei o que é prima, nem sei o que é sobrinha. Eu sei que você é bacana e você é maravilhosa e é branquinha como eu, mas... Graças a Deus. Mas você é famoso e a branca não é. Não interessa. Porque ela é pobre e é mulher. Mas você... E você é um homem de ação, um ator. Autor muito legal na Lugua da Candor. Mas você é muito linda, é muito inteligente e você só fala a verdade. Jamais você mente. Eu sempre vi você alegre e contente. Na realidade, o albino, em geral, né, sempre foi uma pessoa discriminada, né, no Nordeste, né. É uma pessoa estranha, uma pessoa que não pode ficar no sol. E a família do Hermeto era uma família maluca, né. Todo mundo já sabia que era uma família maluca, porque tinha uns músicos, o pai já tirava um som na região, animava todas as festinhas da redondeza. E toda segunda-feira ia pra feira de Arapiraca, a família, a carrocinha lá, com a família toda, comprar remédio, meu pai tinha farmácia, e eles compravam todos os remédios lá. E a minha mãe falava, olha, é uma família completamente maluca. E todo mundo aceitava, mas eram queridos também. Quebra tudo, é gana, é ter vontade, é amor pelo que você tá fazendo. É dar, se dar, se doar isso que você tá fazendo. Não pode, eu não admito ninguém dizer, hoje eu não toquei bem. O que você tá fazendo, hoje eu não toquei bem. A proposta do Quarteto Novo era fazer uma coisa que eles falavam bem brasileira. A década de 60 foi a década das primeiras vezes que a gente começou a fugir das tendências bibopianas, charlipaquianas que a gente tinha, pra formar um tipo de improvisação bem brasileira mesmo, com sotaque, com acentuações, com notas, com escalas nordestinas, quando possível, quando o tema pedia. E tudo isso era tudo primeira vez, porque os trilhos de bossa nova que nós tínhamos, eles tocavam samba, né, ao estilo bossa nova, e na hora de improvisar, eles improvisavam jazzisticamente, né. E essa coisa do trio é, foi mais pra um, acho que no começo foi mais pra um desafio mesmo, assim, porque é uma formação difícil de se trabalhar, e é uma formação que é muito tradicional de jazz, assim, e a gente quis fazer uma coisa que mudasse essa cara. A gente ensaiava oito horas por dia, nove horas, todos os dias. Quando a gente chegava, o Hermeto já tava lá. Aí ele falava, vou ler um lance aqui, né, pra todo mundo. Então, vocês aprendam aí que é assim, ó, pam, 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 aí passava o lance pra todo mundo, passava pra mim também, né, devagar, tá, pum, pá, pim, todos os sons. Aí ele dizia, só que não é assim devagar, não, vai ser... Música, essas coisas, pra mim é universal, certo? Tem os costumes, né? A maneira brasileira de tocar e tal, mas as influências sempre existem. Principalmente num país que é mais colonizado do mundo, que é o Brasil. Então, aqui é onde está o universo de todas as tendências. Música, essas coisas, pra mim é universal. Quando você pegava essa usina, que era uma usina fixa, e você botava no avião e mandava essa usina como uma turbina pra qualquer lugar do mundo. Toda aquela fluidez da música, toda aquela capacidade de improvisação, aquela adaptabilidade, as condições mais diversas possíveis, a gente ia colocar em prática. Música, 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 música... porque a saudade também dá inspiração a saudade é a esperança quem não tem saudade não tem esperança eu estava com aquela saudade eu estava com aquela esperança de fazer um belo show esperando chegar o dia de voltar para o Brasil também para abraçar a família e ver o público tocar tocar, tocar, voltar para o Brasil para tocar e a música que o Hermeto faz, digamos, se você fosse assemelhar isso à física está mais no espaço da física quântica em que você não trabalha mais com átomos e moléculas você trabalha com vibrações você não usa mais aquela concepção de partículas pela capacidade de percepção musical dele ser tão profunda ele já trabalha com a música no nível vibracional da música e não no nível, digamos, teórico então, embora a música dele possa se explicar teoricamente se você pode chegar e criar um sistema teórico que explique a música dele na realidade, não é de lá que ela vem não é um sistema rígido que tem leis e regras e multas para quem não cumpre as regras como é o sistema teórico musical que se ensina nas escolas até hoje então, isso na realidade aponta para um caminho que dá muito mais liberdade e aí e aí e aí e aí eu achei uma coisa quando eu fiz o quadro achei outra coisa depois de pronta e cada vez que eu olho eu acho uma coisa diferente eu já bolei uma bandeira de que fazer com que as pessoas toquem isso sem pensar em outras coisas em casa pensar naquilo que eles têm na cabeça deles sem saber não é saber, é sentir eu me ligo muito na imagem é muito louco eu acho música depois na hora eu não quero pensar em temas em melodia é uma coisa diferente da outra eu encontrei o Hermeto indo para São Paulo no aeroporto impulso eu sou apaixonada pelo Hermeto falei Hermeto, grava uma música com a gente ele falou gravo me liga eu vou ensinar nas escolas isso vamos tocar até aqui aí eles vão perguntar assim tocar o que? eu digo eu sei quem vai tocar você você está entendendo? o músico aí já vai começar a abrir a criatividade não adianta ficar tocando o que todo mundo já toca eu acho que somos compositores novos que temos alguma coisa diferente para dizer essa expressão quebrando tudo que os músicos usam hoje em dia a toda hora e a todo momento isso faz parte do dicionário da música popular o cara vai lá e diz vai lá, Guinga, quebra tudo o Hermeto iniciou essa estética de quebrar tudo pelo contrário é construir musicalmente tudo eu toco muitas peças de piano dele que são assim do nível harmônico de um Scriabin, por exemplo que foi um compositor que levou um atonalismo a um ponto muito bonito então a música do Hermeto vai além inclusive disso daí mas eu consigo chegar num acorde daqueles que a gente chama uma aranha daquelas é um acorde que os dedos estão fazendo assim e você pega aquele acorde você vai limpando ele assim você vai tirando assim o que está no centro dele é uma coisa muito simples é uma linha musical que vai direto na infância do Hermeto o que está no centro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa lagoa, como a Lagoa da Canoa e o povo, é o presente e o futuro. É o passado e o presente e o futuro. Olha, o Lampião vai passar amanhã. O que já dizia mesmo que a Maria é bonita, não podia ver menino, criança bonita, não podia ver, porque ela pegava e carregava. A mamãe disse assim, vamos passar três dias no mato. Aí me botou num jumento, eu no lado e o Zé Neto do outro, né? E ficou três dias dentro do mato com a gente, com medo. Aí ela pegou a panela, naquele tempo era a panela de barro. Pegou aquela panela de barro, o caravão todo passou no rosto da gente, na cabeça, pelo corpo todo. Mas vai ficar bem feio. Eu mesmo fazia as minhas flautas, os meus instrumentos no mato, para me comunicar com os animais, para me tocar com os passarinhos, conversar com eles, tocar para o boi, para o cavalo, para o porco. Os animais todos, eu já tinha um lugar para tocar. As árvores, eu já tinha as árvores que eu ia tocar, que os passarinhos já iam, como se fossem públicos. O meu público era justamente os animais. O meu público era só que eu ia tocar, que eu ia tocar, que eu ia tocar, que eu ia tocar, que eu ia tocar. Esse instrumento, o interessante é que ele tem uma afinação, que lá no meu tempo, nós chamávamos de aquele instrumento que era afinado, que é afinado em si bemol. Mas ele não é afinado, não está definido de nada. Você não pode rotular esse instrumento, que a afinação dele não é nada, não tem nome. Quem afinou, afinou com a cabeça do Hermé. É muito parecido comigo esse instrumento. A gente tocou antes do show dele e depois ele chamaria o Daniel e o Gabriel para fazer. E aí, quando ele subiu no palco, ele falou, pô, eu vou chamar o trio, que eu quero tocar com os três e tal. E chamou a gente, nós três, para tocar. E aí rolou um som legal, rolou uma onda massa. E aí a gente falou, é um som. Foi batizado. Então, um belo dia, a mamãe escutou eu tocando. Quando o papai chegou, que o papai escutou, quando ele abriu a porta do quarto, ele aí chamou a mamãe, a mamãe veio também, a mamãe. E eles começaram a chorar de emoção, de alegria. Aí o papai disse assim, eu vou vender uma vaca, a melhor vaca que eu tiver, eu vou comprar o melhor harmônico que eu tiver para você. Meu filho, que espécie de música é essa? Ih, você não tem outra música para tocar. Pai, o que o senhor achou sobre o show, sobre a gente tocando junto com o senhor, na hora que o senhor tocou, que o senhor estava tocando? O que o senhor achou parecido com o quê? Olha só o que ele falou. Olha não, escutem gente só. Ele disse, meu filho, eu estava no meio da minha boiada, no meio do meu gado. Essas coisas que vocês fizeram aí, me fizeram estar na minha lagoa da canoa, no meio do meu gado, do meu boi. Deu vontade até de aboiar. A medida que você vai se influenciando por alguém, de repente você para, porra, estou influenciado pelo cara e tal. Isso eu vejo de uma maneira muito positiva. Estou influenciado por ele, então deixa eu vir um pouco o outro agora também para influenciar por ele e ir misturando. Eu acho que o grande segredo do negócio é o caldeirão. Eu vou ver esse vídeo mais tarde, então, quando eu tiver vendo esse vídeo, eu quero fazer um brinde para quem tiver assistido. Aqui é o Pernambuco, louco demais. Pernambuco, percussionista até perder a vista. Um, dois, três. Cada pessoa do grupo tinha uma personalidade diferente, uma maneira de aprender, uma maneira de se relacionar diferente. Então, digamos, a visão dele como líder de saber equilibrar todas essas personalidades num ambiente coletivo de criação de música, e isso eu acho que é uma das maiores coisas que, inclusive, também transcendem aquele aspecto do Hermeto como indivíduo, criador, que é o que as pessoas estão vendo o tempo todo, que ele é isso aí, ninguém pode negar. Mas eu acho que a capacidade dele, assim, como líder de uma coletividade de músicos foi muito importante também. E isso ensinou cada um de nós a saber liderar também dentro da sua esfera de ação. Ele tem uma máxima que é assim, quem não sabe acompanhar, não sabe solar. Isso é uma coisa profunda, tem um sentido profundo. E ele mostra isso na prática, entende? O que é acompanhar bem um solista, entende? O que é você criar em cima da criação do solista. Você tem que ficar, é muito difícil, porque você tem que ficar em segundo plano, porque quem está solando naquele momento é a outra pessoa, mas você não pode deixar de criar. Você tem que completar o que o outro está fazendo. Quem tem medo de errar não está preparado para improvisar. É mais importante você consertar um erro bonito do que você tocar certinho o tempo todo. A Criação do Solista A gente gosta de fazer uma música com a raiz totalmente brasileira, com o objetivo totalmente brasileiro, mas que qualquer pessoa do mundo possa escutar como uma música comunicativa. A Criação do Solista Todas as formações que passou de Hermeto Pascal e Grupo, ele sempre explorou esse lado da percussão. Alguns músicos que já até passaram pelo grupo tinham até vergonha. Pô, eu vou tocar no bonequinho? Eu vou pegar tamanco, imitar bichinha no palco, sabe? Tinha uns que não concordavam muito não. Então esses, tanto que não durou nada no grupo. Você vê a preocupação do grupo, a montagem do palco, principalmente, é semicírculo. Por quê? Para todo mundo se olhar. Ninguém tem a preocupação de olhar para o público ali. E não é porque vai ficar tímido, não. É porque é a gente aqui que está jogando. Então eu preciso tabelar com o Tibete, preciso tabelar com o André, preciso tabelar com o Vinícius. A gente tem que estar aqui e olhar. Então muitas vezes, pô, Fábio, fica muito de lado com o público, bicho. Não tem outro jeito. Eu tenho que olhar para a minha galera aqui. Como é que eu vou dar um lançamento para o rapaz ali? Isso aqui é a feira. Feira do Sul. Olha que maracatu gostoso. Tudo é música para mim. Música não é só tocar um saxofone, um piano, uma chaleira, um negócio. Não. Uma câmera é um instrumento maravilhoso. E o maior instrumento somos nós mesmos. Chave ali aqui. Olha. Olha que coisa maluca. Vou tocar uma valsa, quer ver? Olha isso. Uma valsa de ver. Eu tive a ideia de usar o bocal do Bombardino, de usar o bocal dele com a chaleira. E deu um resultado sensacional. E usar ela vazia ou com água. Com água ela tem um timbre, né? Sem água ela tem outro. É muito bonito a chaleira. No show, onde eu não toco, quando eu não toco, ele já pergunta logo, cadê a chaleira? Por quê? Música Qualquer coisa que for um pouco exótica, um pouco diferente, chama a atenção. E é normal. Então a própria figura dele, o albino, o cabelo grande, ou a excentricidade dele, pegar uma coisa que não é um instrumento e de repente tocar, seja o porco, a bacia, a máquina de postura, e isso cria, claro, uma atenção muito grande para esse lado dele. Música Mas nós que conhecemos, assim, o trabalho dele musical, não só por esse lado, mas pelo lado do que ele está tocando, pelo som que isso produz, a gente sabe que há um valor musical ali que é muito além simplesmente daquilo ali que você está vendo. Música Música A opção da gente foi por um grupo de instrumentos iguais, praticamente iguais, então a gente tem que estar sempre procurando dentro desse universo limitado, buscar coisas novas. Música Eu acho que é um desafio, não só para a gente, qualquer grupo de instrumentos, na hora que você tira o hermétodo, quer dizer, obviamente a música é a música, mas a gente tentar imprimir um dado pessoal nessa interpretação que muitas vezes já tirando ele você fica, bom, e agora como é que eu vou me colocar, né, diante dessa música. Música Ele falou do doce, eu digo lá, vamos lá ver um docinho. Primeiro você, primeiro o segundo. Muito é menor. Obrigado, sonora. Está boa, prazer. Prazer todo mundo conhecer o senhor. Música Olha, rapaz. Maravilha. Maravilha. Música Eu não me defino. Como é que eu vou defender a minha música? Eu sou. O que é que eu sou? Eu sou. Só isso. Eu não sei o que eu sou. Eu sei que sou. Eu não sei o nome da minha música. Eu sei que é música. Música O câncer da alma do mundo é o dinheiro. É o câncer da alma. Filha da mãe cobra pra nascer, cobra pra viver. O tempo todo que você viver, você tem que ter dinheiro. E quando você pensa que está rico, milionário vai ser enterrado, tem que pagar o caixão. Quando eu ganho, já fico fazendo as contas. De quanto eu vou gastar? Você vai me pagar seu dinheiro. Quando eu estou ficando duro, ele pensa que eu estou chateado. Não, senhor, deixa comigo que eu vou te ganhar. Eu me vingo dele de qualquer jeito. Nós conseguimos um trabalho pra ele no Bradley's, que era um clubezinho pequeno, onde todos os músicos iam, do jeito que ele tocava, assim, todo mundo, olha aí, que harmonia. Aí depois perguntavam pra ele, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Começou a vir mais e mais músicos. E aí um dia apareceu o Miles Davis lá, que o Miles não ia em lugar nenhum, era um cara assim meio chato. Ficou a noite inteira. Quando terminou, eu tocava com o Miles nessa época. Ele veio, o Miles veio pra mim e falou assim, olha, leva o albino lá em casa, leva o albino lá em casa, que eu quero conhecer ele. Tem uma galinha que põe sem ovo pro mês, mas não consigo entender, porque vem três de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo pro mês, mas não consigo entender, porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vindo de tudo pra vizinha, corococó, mariquinha. Agora só fiquei com um pintinho novo, comecei tudo de novo, com ovo. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo pro mês, Mas não consigo entender Porque vem ter de cada vez Tem uma galinha aqui Por cima eu vou comer Mas não consigo entender Porque vem ter de cada vez No meu quintal tinha 50 mil galinhas Vindo tudo pra vizinha Mariquinha Agora só fiquei com um pintinho novo Comecei tudo de novo Com o Quero agradecer a Maria Por nos dar um docinho bonzinho desse Disse pro Albino pra ele Escrever uma música pra mim Que a gente tá gravando um disco agora, né? Aí eu falei Ó, Hermeto Ele disse pra você fazer uma música pra ele Porque a gente tá gravando um disco agora Aí o Hermeto falou Fala pra ele que eu já fiz uma música pra ele Aí Ah é? Você já fez? Ele falou Não, eu não fiz Mas eu faço agora Não tem problema Aí eu falei Digo, olha Ele disse que fez uma música pra você já Falei pro Maris Aí o Maris falou Ah, ótimo Peraí Aí pegou um cassete Um gravadorzinho E pá Aí botou o cassete em cima do piano E falou Pode tocar então Disse pra ele tocar Falei Ó, ele disse pra você tocar a música O Hermeto Pá, tocou uma música linda Que foi chamada de igrejinha Quando eu disse pra ele que eu tava inspirado na música Na igreja da minha terra Ele ficou feliz Até ele disse assim Ah, queria eu Queria eu ter essas ideias Aqui a gente já aprende na escola A gente se padroniza muito E ele, um cara como ele Que é um cara que criou sempre Um estilo diferente Ele tem uma outra? Será que tem uma outra? Eu falei O Hermeto Se tem uma outra música Pra mostrar pra ele Ele falou Tem, meu filho Eu posso ficar tocando música aqui A tarde inteira Cada coisa que eu tocar Vai ser uma música Falei Então, toca mais uma aí Pro cara Agora um abraço Vem, Deus abençoe Desculpa os improvisos Que é tudo de brincadeira Viu? Vem, Deus abençoe O que ele fez Foi realmente dar Pra todos os músicos Que convivem com ele Um leque de opções musicais Enorme Você tem, digamos A ferramenta Pra qualquer situação musical Seja da mais simples Folclórica Aquela musiquinha Bonita, singela Que vem, digamos Do camponês Cantando na roça Pra aquela criação Super abstrata Que você É tão louca Que você Tem que parar E você se preparar Pra você conseguir conceber Aonde aquela música Tá indo E Do A ao Z Tá ali Tá tudo ali Ou seja Essa é a universalidade Da música que ele fala Falei demais hoje Vai, rapaz Sai daí Sai Esse chá de panela É que eu senti A vocação E que música É tudo que avôa E rasga o chão Foi Hermeto Pascal que majestão Me deu o dom Eu vejo o Hermeto Assim como um relâmpago Uma cordilheira Um 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 Iceberg Ele não é só a ponta do iceberg Ele é o iceberg todo Com ele não tem nem ponta O iceberg dele não tem ponta Surge de repente dentro do mar Assim E o navio Faz como um cavalo chucro O navio empina E teme o iceberg Ele não é feito Pra gente temer Ele é feito Pra gente respeitar Amar Usufruir Pra gente quebrar tudo É isso É dar tudo de si Entendeu Final de campeonato Cada show nosso É um final de campeonato É mesmo quando um teatro Não fala merda A gente não A gente fala Vamos quebrar tudo O Hermeto às vezes Que empolga e quebra mesmo Deus pra ele tá ligado à música Tá ligado ao amor Sabe Que é tudo junto É uma coisa só A música e o amor Tá tudo junto Então ele Pra ele tocar Pras pessoas É um ato de amor De carinho Ele tá dando o melhor Que ele tem Todo gênio Todo gênio É sim mesmo É o contrário Eu sou um filho Exato O Hermeto Pascal Se de um homem Procura beleza Um perseguidor Pet é um terra Nascido por aberturação Ficou com a emoção Em primeiro lugar Na realidade Tudo que eu falei Acho que eu poderia Duzir assim Hermeto É nada Hermeto é um Minho Vai Vai Vou Em primeiro lugar Entre É essa Que é É essa É essa Calvado Em primeiro lugar Feliz Diz Maragoso Que desculpe Eu ia Sim Sim Quem procura É Sim É A Folha O 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